Meu olho no topo do corpo Espiava outra topografia Lá do alto do meu pensamento Era a alma que tudo assistia Assistia ao balé do momento Que jamais outro captaria Um balé pleno de movimento Sem o peso da coreografia E o balé todo não corpulento No entanto dizia e vivia E falava uma língua de vento E mostrava o que vinha e viria E o meu olho no cubo e no centro Inventava uma nova alegria A alegria de ver não se vendo Não vendendo ou comprando a matéria Que o balé ia lento rompendo Numa bela expressão via aérea Do que o olho ao olhar ia sendo Sem saber que era coisa tão séria Um balé feito do sentimento De quem tem a visão sempre etérea Um balé feito do sentimento Um balé feito do sentimento E a man-lento rompendo Um balé feito do sentimento